É isso aí pessoal, domingo 14 de junho de 2020, estou aqui em Santos na ponta da praia Um cenário para um domingo muito diferente do que a gente está acostumado a ver Mesmo assim num dia nublado como hoje, sempre cheio de gente, pessoas aí andando, caminhando, correndo Ou simplesmente encostados ali na mureta, vendo a paisagem, pois é, estamos no tempo da pandemia do coronavírus A cidade de Santos entrou em quarentena, com restrições de acesso a muitas coisas A praia, justamente ao calçadão, notem essas grades aqui que vocês estão vendo Elas estão espalhadas por toda a ola, de ponta a ponta Daqui, desde o Fairy Boat até ali o José Menino Justamente para evitar que as pessoas frequentem, né, para que não haja aglomeração Então, é, a gente, vocês notem que eu não fiz mais vídeos nesse tempo todo Por que? Justamente se havia o distanciamento social para as pessoas ficarem em casa, não seria algo prudente da minha parte Até em respeito às pessoas que estão em casa, ficar saindo pelas ruas e fazendo vídeos, né Agora houve uma flexibilização, algumas coisas, muitos comércios já estão abrindo, já estão liberando algumas coisas Então, a gente já está numa outra fase, começou aí em março, né, e agora a gente está partindo para uma reabertura lenta e gradual Então, mostrando para vocês aqui, né, neste dia de domingo, né, que você, as ciclovias continuam abertas, obviamente Por que? Porque a ciclovia é o meio de transporte, a bicicleta é o meio de transporte das pessoas, né Aqui temos o deck do pescador, que também faz parte da reforma da Ponta da Praia A reconstrução do deck do pescador Um lugar tão bacana, né, tão bom Que a gente tirava fotos, foi destruído aí há alguns anos devido à ressaca, maré alta, né As ondas destruíram, ficou há alguns anos assim, né, totalmente destruído E agora, com essa reforma da Ponta da Praia A ideia justamente é ter aí a reconstrução do deck do pescador Aqui é o museu de pesca E no passado foi aí o porte Augusto, né, antes de haver esse prédio Esse terreno aqui era o porte da Estacada Depois foi construída a escola de aprendizos de marinheiro, que é esse prédio aí No começo do século XX Depois foi transformado em museu de pesca Também está fechado, assim como todos os museus de Santos, né Porque museus, atrações turísticas, bondes, tudo está aí bloqueado, né Então tudo está fechado Restaurantes também só atendem por delivery Ou então por retirada, né Então a gente está aí esperando acabar essa pandemia Para que as pessoas possam, para a gente poder frequentar isso aqui tudo de novo Né, então tem as grades Né, hoje está um dia com a maré alta Mas não temos ressaca, né Está um dia bem, vamos dizer assim Chuvisquinho ali, nublado E estamos aí, Santos então Por enquanto, as praias E os hotéis Para turismo estão todos fechados, né Então Não há como você aí aproveitar o que Santos oferece Mas Vamos forçar para que logo, logo A gente esteja já numa outra situação Para que a gente possa, enfim, aí Poder curtir a nossa cidade Mesmo que seja só para parar na mureta ali Olhar um pouco a praia, um pouco o mar Tirar fotos E fazer aí Ter o seu momento de descanso Momento de lazer Queria agradecer a você que sempre curte o meu canal Que sempre assiste os vídeos Ficou preocupado Ah, o que aconteceu? Você não está fazendo vídeo Foi por isso mesmo Em respeito às pessoas Que ficaram em casa Que aí eu também Não fiz vídeos Nesse tempo todo Mas olha só a tranquilidade Que isso aqui está Né? Para um domingo Porque as pessoas realmente estão aí Procurando respeitar aí Essa situação atual Como falam, né? A gente Como então As pessoas falam Não As coisas não vão voltar A ser exatamente do jeito que eram Muita coisa vai mudar Os hábitos das pessoas vão mudar Mas que sejam melhoras Melhores, né? Hábitos melhores Talvez Vamos ver, né? É isso aí, minha gente Agradecendo a você por assistir Curtir Inscrever no canal E E a gente vai acompanhando aí As situações Como é que vai acontecer Ok? Grande abraço E até a próxima